Boa noite pra você que veio aqui e veio em busca de respostas para algumas coisas que eu vim falando nos stories aí desde ontem, anteontem e já quero te agradecer porque você teve paciência comigo, tinha marcado de fazer a entrega desse conteúdo hoje 8h30 da manhã, mas não deu certo, enfim e hoje eu tô, agora eu tô aqui nesse exato momento pra responder as perguntas que estavam lá na caixinha que eu deixei nos stories e vou fazer a entrega, desculpa, vou fazer a entrega dos anúncios dos produtos que você colocou lá na caixinha também eu falei, ó, me desafia aí, eu quero fazer um vídeo de 30 segundos vendendo o produto que você colocar aqui então eu tô com o meu roteiro na mão e a gente vai falar de algumas coisas, talvez eu tenha algumas ideias no meio do caminho e tudo bem porque isso vai funcionar cara, tem uma coisa muito louca nesse exato momento aqui no meu Instagram que é o seguinte Carmen Trancada e Natália Gomes estão do mesmo lugar do mundo assistindo a minha live a Carmen e a Natália são da Ilha da Madeira isso, isso é bizarro, de lindo sabe por quê? porque as pessoas ficam falando assim, olha Júnior eu não quero muito fazer as coisas da internet, acho que dá muito trabalho mimimi, cara, olha que maluco a Carmen é uma amiga do meu coração, eu tô lendo aqui que ela já botou vários corações te amo amiga, eu tava vendo a sua live hoje mais cedo um pouco porque eu ia falar agora à tarde, mas é que aí na Madeira já tá à noite aqui ó, a Natália falando aqui ó, sim, funchac aí ó, vocês são vizinha velho, e eu nem sabia muito bom então, isso pra mim é muito louco você precisa olhar pra internet e pensar assim enquanto muitos estão dizendo que a internet só tem coisa ruim você é um instrumento de transformação na vida dessas pessoas lembra disso? funchal aí, Carmen, trancada, é perto disso? nem sei e assim, só sei que assim que passar essa pandemia maluca eu vou ter que viajar pra Madeira quero conhecer as pessoas que estão aí ó muito bem eu recebi algumas perguntas aqui eu já quero ir respondendo, tá bom? então assim, primeira coisa como criar uma linha editorial para aumentar o engajamento? família, eu fico pensando assim eu tento? é, não, não, eu tento não eu fiz alguns modelos de stories aí na capital olha aí, cara isso é maravilhoso isso é maravilhoso é... ah, você tá esperando eu vou, eu vou em breve, calma olha, penteou o cabelo? não, meu filho isso aqui é o seguinte é o milagre da Cintia a Cintia foi lá deu um tapa no Visu e já voltei aqui porque afinal de contas precisa aparecer aqui precisa aparecer bonito, né? isso é negócio de aparecer malacabada é friagem é... então, voltando esse negócio de criar engajamento em uma linha editorial eu acredito que você vai ter que fazer alguns testes com a sua audiência mas, vou dizer o seguinte o que eu percebi às vezes eu faço uns stories puta bom muito bom muito bom e não engaja e aí eu fiz um teste nesses últimos dois dias ai, desculpei gente entrou um um cisco no meu olho peraí foi mal eu fiz um teste nesses últimos dois dias e eu postei várias vezes o meu avatarzinho lá com escritos e cara parece meio maluco mas aumentou é... triplicou a visualização dos stories então a minha resposta pra isso aqui é linha editorial olha pra uma rede de televisão tudo bem que o Faustão vai sair de domingo agora da Globo mas esse cara ficou trinta e poucos anos ali trinta e poucos anos todo mundo sabia a Natália e Carmen aqui no Brasil na Globo o Fausto Silva todo domingo há trinta anos tá lá apresentando um programa oi Jande oi Paula que bom que vocês estão aqui Catícia a Catícia é de um grupo aqui que tá mexendo na nossa vida hein Catícia é... então o Faustão todo domingo tá lá todo domingo tá lá por que que a gente insiste em querer fazer coisas tão diferentes né o Bruno fala o Bruno Gimenez eu quero usar as palavras dele assim ó nos falta pragmatismo na internet falta é... nos falta repetir as coisas a gente às vezes quer a receita do bolinho bem prontinho e tem essa receita mas falta repetir então a minha sugestão pra essa pergunta é assim ó linha editorial primeiro conheça sua audiência o que que ela tá buscando o que que ela quer o que que ela gosta de ouvir no seu Instagram seu Instagram é... é pra vender o que que você vende é um serviço é um produto então meu amigo ó foca nisso aí pra que você possa criar uma linha editorial de engajamento posta escrito posta é... é... enquete faça a sua live virar conteúdo joga pro IGTV coloca no feed do seu Instagram é... prepare coisas boas ali pro seu Instagram e veja como é que as pessoas estão respondendo e dali pra frente é aquilo que funcionou repete aquilo que funcionou repete masteriza aquilo que funcionou repete masteriza masteriza até você ficar muito bom nisso como divulgar uma loja colaborativa por onde eu começo no Insta eu não sei qual que é o princípio exato da loja colaborativa então se você tiver aqui assistindo essa live deixou essa pergunta lá na caixinha pode mandar até aqui que se você quiser entrar na live comigo eu te chamo você entra mas a princípio é você precisa se é colaborativa você precisa colaborar com as pessoas que estão te assistindo e eu penso que você precisa antes de fazer a oferta de vendas você precisa mostrar o que que é se eu que tô tão engajado com tanta coisa não sei o que é uma loja colaborativa tá aí o primeiro passo cara explicar o que é uma loja colaborativa explicar o que que vai ter nesse Instagram constantemente Oi Tati Daros tudo bem saudade de você também e como é que tá a Maria Joaquina manda aqui notícias dela pra mim por favor ela já deve tá enorme né então se eu não sei o que é uma loja colaborativa provavelmente muita gente não saiba o que é uma loja colaborativa e aí você precisa começar explicando o que é uma loja colaborativa precisa entender o seguinte que há anos atrás ninguém sabia o que era o YouTube anos atrás ninguém sabia o que era o Mercado Livre anos atrás ninguém sabia o que era a Hotmart anos atrás ninguém sabia que poderia monetizar seu conhecimento anos atrás ninguém sabia de nada se ninguém explicar nada vai funcionar pragmático explica 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 e tem uma coisa muito legal também que eu tenho visto ao longo desse tempo trabalhando com com internet é que as pessoas precisam muito menos do que a gente se prepara pra entregar ó meu brother o Wallace tá aqui também saudades irmão hoje eu começamos uma conversa e eu um monte de coisa acabei não te respondendo é então as pessoas elas esquecem que precisa ser explicado e que o óbvio precisa ser dito né isso é mesmo e as pessoas precisam de muito menos do que a gente imagina é na internet a gente precisa ensinar algumas coisas muito simples né ela tá linda responsável fazendo natação e ajudou ai cara você é muito paga pau dessa criança e eu também porque ela tem um nariz lindo assim de tomadinha manda um beijão pra ela fala que eu tô morrendo de saudade viu então eu penso que começa a ensinar as pessoas e cara ó explicar 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 todo dia todo dia todo santo dia vem aqui explica alguma coisa todo dia vem aqui falar de novo o jornal nacional tá falando aí todo dia todo dia é um programa todo dia tem programa repetido na televisão afinal deixa eu te fazer uma pergunta quem tá aqui comigo hoje você assiste tv aberta sim ou não responde pra mim aqui ó sim ou não tv aberta sim ou não vamos lá como ter criatividade para publicações diárias em confeitaria pô acabei de falar cara primeiro vamos lá assim ó confeitaria carmen trancada não catícia não deixa eu ver quem mais vamos lá responda aí pra mim gente pri não jande só quando hoje aparece hoje apareceu esses dias no sbt e a el as vezes a cami as vezes tati ela falou que quer te conhecer a gente ama vocês ai cara essa menina só no sbt paula borba não quem mais gente não olha só que maluco isso né interessante a gente tá em 12 pessoas aqui e 8 disseram que não assiste tv aberta isso é muito legal isso é muito legal ou seja porque raios que você não tá aqui fazendo seu conteúdo todo dia porque se de 12 pessoas 8 não estão assistindo tv aberta ela tá assistindo alguma coisa ou ela vai pro netflix ficar assistindo netflix que eu falo que as pessoas ficam assistindo netflix ela não assiste a série ou o filme ela fica rodando netflix netflix e e elas vão pro instagram toda hora então poxa por menor que seja a nossa população de audiência ali no seu instagram você precisa fazer esse conteúdo pra criar engajamento voltando pra confeitaria como ter criatividade tem um instagram de um cara que chama amaral maral arroba amaral maral ele é um padeiro de divinópolis um mineiro que fala muito engraçado e ele faz muito conteúdo muito conteúdo ele faz uns conteúdos divertidos e tudo mas ele mostra fazendo pão de queijo ele mostra fazendo o café ele mostra fazendo o sonho doce de leite ambrosia ambrosia cara ambrosia vocês sabem o que é ambrosia que é o doce de leite coalhado cara isso é muito bom aí ó a Ju segue ele é muito top não é Ju coloca o arroba dele aqui pra mim Ju arroba amaral maral então se você é de confeitaria vai lá assistir cara é um conteúdo divertido mostra a fabricação do brigadeiro mostra a fabricação do bolo mostra o seu processo de preparar uma ganache mostra o seu processo de preparar um recheio cara isso é muito legal você pode fazer muito isso que tá muito à disposição tá dando fome eu nem me fala cara eu tô resolvi emagrecer tô comendo um pouquinho e pá dá uma fome danada aí ó legal Ju obrigado viu obrigado mesmo então assiste lá o amaral como ter criatividade já falei qual a rede social utilizar olha que pergunta boa né eu adoro essa pergunta por quê a Ju deixa eu ver o que a Carmen escreveu a Ju falou além dele ser muito bem humorado ele é muito bem humorado muito legal quando for vir quando for aí vou te levar o pastel de nata e o bolo de mel ai cara ai ó tá bom hein vamos mudando o assunto vamos falar de coisa boa tô brincando é uma delícia doce português cara eu sou muito fã esse pastel que ela tá falando aqui pastel de nata é o que a gente chama de pastel de Belém será que é isso? eu não lembro mas enfim é maravilhoso vamos lá qual rede social utilizar? a Ju por exemplo ela cresceu muito no Youtube por quê? porque no Youtube ela foi fazendo os conteúdos e usando a estratégia do Youtube há um tempo foram conteúdos curtos vídeos curtos e etc ah é pastel de nata é pastel de Belém adoro adoro sou muito fã é voltando a qual rede social usar a Ju ela cresceu muito no Youtube porque ela foi fazendo conteúdos e ela fez uma coisa que foi fantástica que foi ver quais são as boas práticas que o Youtube pede agora vamos pôr uma coisa bem clara aqui tá e no final dessa live você vai tocar aqui no meu aqui no link vai lá na bio e eu vou colocar lá o link do destrave sua mensagem 2.0 que é um evento que a Ju vai fazer do dia 12 ao dia 15 de julho e ela vai falar muito sobre como destravar sua mensagem levar para as pessoas e eu vou falar uma coisa para vocês e se expor na internet falar em público levar sua mensagem ensinar as pessoas vender seu conhecimento vender seu produto vender sua escola vender qualquer coisa que você queira vender é uma habilidade que você pode desenvolver e é como um músculo que você pode fortalecer vender é algo muito bom estar na internet é muito bom mas estar na internet simplesmente para lifestyle não é o que as pessoas querem hoje elas estão na internet buscando algo para comprar então se você está fazendo conteúdo você tem que vender tem um despertador tocando aqui mas eu vou interrompendo ele de vez em quando mas se você está na internet faça uma oferta de vendas eu tenho 17 pessoas aqui e eu quero convidar você para assim que terminar esse conteúdo que você entre em ação e faça um primeiro vídeo convidando as pessoas para conhecer o seu produto me marca lá que eu vou repostar assim que você terminar vai lá na minha bio e se inscreve para participar do destrave sua mensagem 2.0 que a Gislaine vai mostrar para você como destravar isso internamente e fortalecer esse músculo para você ir para frente cara para você levar sua mensagem para outras pessoas Oi Rose vou falar vou falar do Live Tea que você mandou lá para mim eu vou falar como vender tem uns produtos muito bizarros aqui que as pessoas mandaram e elas confiaram muito em mim eu vou honrar cada um de vocês que mandaram lá um produto então voltando vai para a internet o Google o YouTube ele é um o YouTube em si ele é uma plataforma que ele vai te ranquear organicamente se você tiver as boas práticas de usar o YouTube uma boa headline um bom título uma boa capa uma boa descrição e várias outras coisas que a Gia ensina lá no efeitual então eu acho super importante você saber das boas práticas e aprender com quem já passou por esse caminho a Gia está com 733 mil seguidores lá no YouTube não é porque botou dinheiro não é porque ela faz o negócio raiz brutão mesmo roteiro capa tag nome título blá blá e ela pega muito no meu pé com essas coisas então você precisa pensar nisso se eu quero crescer organicamente e entregar um conteúdo profundo usa o YouTube usa o YouTube usa o YouTube é lá que você precisa fazer isso é lá que você vai ranquear é lá que você pode usar as boas práticas e ganhar uma graninha inclusive com o AdSense beleza? é lá que você vai falar sobre personal organizer a Pri está aqui a Pri Vitorelli top personal organizer tem que estar no YouTube e tem uma coisa muito louca eu tenho uma teoria do seguinte sabe a teoria a minha teoria é a teoria do filé parmigiana quem daqui gosta de filé parmigiana coloca aqui adoro filé parmigiana quem gosta de filé parmigiana coloca aqui eu gosto quem não gosta coloca aqui quem não gosta também filé parmigiana quem gosta de filé parmigiana eu cara sou muito fã a comida que eu gosto é filé parmigiana e aí Marcelão beleza seja bem-vindo meu irmão Marcelão marido da Cami oi Pri adora eu também cara filé parmigiana é do saco olha minha boca está cheia d'água vou até tomar uma aguinha aqui aí eu comecei a virar o ninja do procurar filé parmigiana quando eu saio para viajar aí aqui em Londrina tinha um restaurante que infelizmente fechou nessa pandemia que é o Rodeio Bar e tinha um filé parmigiana muito gostoso mas muito bom e eu conhecia conheço inclusive o dono que prefiro torresmo boa eu adoro torresmo eu adoro comer aí e eu conhecia o seu Arlindo lá do Rodeio Bar e um dia eu falei para ele assim ô seu Arlindo pô como é que é a receita desse molho do parmigiana aqui é um júnior muito simples é o tomate que faz blibli blibli blá 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 não sei o que bateu e eu gosto do tomate batido lá e pu anotei tudo cheguei em casa fui cozinhar eu gosto de cozinhar fui cozinhar o filé parmigiana chegou lá o que aconteceu errei não saiu gostoso não saiu gostoso e aí eu cheguei e falei pá eureca essa é a teoria do parmigiana essa é a teoria do parmigiana você pode ir comer o melhor parmigiana que existe eu já comi o parmigiana do bar do alemão e tu eu já comi o parmigiana do da camponesa que é na na castelo branco eu já comi o parmigiana do barolo eu já comi o parmigiana é sei lá já comi parmigiana em tanto lugar parmigiana que eu faço que eu gosto muito também as pessoas vão ver como faz mas elas não vão fazer tão bem quanto você e aí essa é a teoria do parmigiana você pode fazer o melhor parmigiana mas você vai procurar um parmigiana num restaurante no dia que você estiver cansado no dia que você não estiver com o saco de cozinhar no dia que você quiser aproveitar do serviço de um garçom te servindo você vai procurar o melhor lugar por isso que eu acredito que todo mundo precisa ir pro youtube mostrar como faz mostrar como faz e as pessoas estão desesperadas querendo saber como professora de yoga por onde começo no youtube instagram catice é isso aí ó cara eu 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 tô fazendo meu conteúdo no youtube lá mas eu acredito que você precisa mostrar pras pessoas como é feito o yoga quais são os princípios do yoga vai mostrar duas três posições do yoga como é que faz como é que você pode fazer em casa como é que você pode praticar assim o assado desse jeito ou daquele outro e no final você vai ter que falar assim e se você quiser saber mais aqui embaixo da descrição desse vídeo tem o link do meu whatsapp business pra você agendar o seu primeiro horário eu faço atendimentos online eu vou cuidar da tua agenda e todo dia x y z eu vou preparar uma plataforma pra você com todas as aulas dos dez primeiros encontros pra que você possa ir se adiantando se você quiser participar de um grupo eu vou ter também atendimento eu vou fazer um curso das boas práticas do yoga tá aí e aí leo tudo bem meu irmão ó aí tá aí raruminha beijo board game cara board game box eu descobri que eu gosto de um negócio recentemente que é jogo de tabuleiro e aqui o board game box ele atende o Brasil acho que atende atende sim ele tem a loja virtual cara é top oi Dani e aí o Marco Túlio Marco Túlio meu brother puta que bom que você tá aqui também então voltando qual rede social utilizar cara faça as boas práticas do youtube vai lá vai fazendo um negocinho ou outro tô mesmo né daqui a pouco você vai vendo as propagandas que eu bolei aqui é então vai lá entra no youtube faz seu canal do youtube vou mostrar aqui aula inicial do yoga bum respiração aula 2 como sentar de indinho aula 3 a caminho da posição de lótus lá do sentado de lótus lá aula 4 as boas práticas do lalala aula 5 porra tô perdida que você não sei mais o que fazer cara me chama aqui no instagram no whatsapp que eu vou fazer isso pra você tá então começa lá youtube agora o youtube ele vai fazer uma coisa orgânica ele vai conseguir te entregar se você fizer as boas práticas lá volta a falar assiste o destrabe sua mensagem 2.0 que vai tá lá na minha bio assim que terminar essa live do dia 12 ao dia 15 de julho vai lá faz o seu canal do youtube o instagram é muito legal é muito legal ele tá aqui ele é prático você usa a câmera do seu celular eu poderia estar aqui fazendo uma aula de yoga assistindo a catice aqui tendo umas boas ideias e ela poderia interromper as atividades e dizer assim agora vai aqui no meu link da bio e manda uma mensagem do whatsapp venho fazer parte do meu grupo de aulas personalizadas exclusivas pra você pronto tá aí então o instagram ele não vai funcionar só orgânico então vou falar uma coisa pra você o instagram ele é uma rede hoje funcional mas você precisa botar uma graninha e é lá dentro da comunidade uau junto com a talita que tá aqui eu tô só esperando chegar um computador aqui que vai ser de arrebentar com tudo nós vamos fazer uma aula de reels que a talita é a ninja do reels se você quer se divertir e aprender ao mesmo tempo sobre liderança e ver uma pessoa da área de enfermagem que bomba nos reels segue a talitinha aí que ela tem umas coisas top então eu e a talita vamos fazer uma aula sobre as boas práticas do reels mas vai ser exclusivo só pra quem tá na comunidade uau quem é da da turma efeitual é e eu vou ensinar os primeiros passos de impulsionamento de conteúdos aqui no instagram e facebook porque sim não é só apertar não é só apertar o botão do impulsionar você precisa ter algumas boas práticas ali também e a gente vai dar uma aula lá dentro exclusiva pra quem é da comunidade então qual rede utilizar cara usa o youtube porque ele vai te dar essa pegada de youtuber não é que você tem que fazer uuuh e aí é não é nada disso não não é o leque leque que vai funcionar você vai lá vai dar uma aula profunda porque quando é de graça a pessoa vai lá e vai olhar e talvez não vai pôr em ação não vai aí ela vai assistir uma vez duas três vezes aí de repente ela vai falar assim pô acho que se eu contratar vai ser bom e aí você leva ela pra dentro de uma plataforma ela vai pagar ela vai valorizar se ela tiver um ticket baixinho talvez ela vai usar mais ou menos não vai fazer tão bem feito e aos poucos você vai levando o ticket das coisas aí pra poder chegar numa hora que você vai falar assim ó vem cá vou pegar na tua mão aqui mas pra eu pegar na tua mão custa mil dois mil cinco mil dez mil vinte e cinco mil cinquenta mil reais não importa o que importa é que toda vez que você fizer um conteúdo você tem que fazer uma venda entregar algo escalável e a pessoa que me mandou essa pergunta como fazer pra entregar algo escalável ela é da área de finanças e aí eu quero falar uma coisa muito séria pra você é beth vão ela tem um instagram aqui que ela fala sobre poupar dinheiro e ela fala sobre gastar dinheiro ela fala de é aumentar a sua renda ela é muito boa muito boa mesmo a minha sugestão é de novo comece a construir cases de sucesso faça vendas não faça somente um conteúdo que não tenha venda tem que ter venda fez um conteúdo oi tudo bem olha eu vim aqui te mostrar três estratégias pra você começar a juntar uma grana mesmo com a renda que você tem pra daqui tanto tempo ela fez um post no instagram dela muito legal vamos juntar vinte e cinco mil reais em x tempo cara é uma boa prática que você precisa ter e as vezes a gente tem uma duas restrições muito muito loucas quando eu falo de restrição são dois bloqueios meio idiotas que a gente tem que é primeiro ter dinheiro é muito bom e as vezes dinheiro gera várias incertezas no coração das pessoas e vender é muito melhor poxa vender é necessário vender é o que move a máquina vender é o que acontece desde todos os tempos cara vender é algo bom desde que você tenha um produto bom um serviço bom é júnior mas sabe o que acontece tem um monte de picareta na internet tem um monte de gente que fica vendendo uhu e aí é porra desculpa mas assim dá um bico nessa merda e faz algo melhor então eu fico lascado é que as pessoas chegam e dizem assim é porque só quer vender não brother como é que é que você faz pra viver cacetada as panelinhas cantam bicho o boleto chega tem que vender tem que vender todo mundo vende se você não está vendendo aprende 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 é um músculo exercita cria um conteúdo engaja as pessoas traga elas pra perto de você mostra o seu valor eu estava agora conversando com a Cintia que é do salão de cabeleireiro e eu disse pra ela assim não sou muito fã de dar desconto das coisas eu sou a favor de agregar valor no serviço poxa então agrega valor eu fui eu fui atendido pelo esqueci o nome do meu amigo da Board Games bota seu nome aqui bota seu nome pode falar pô Junio sacanagem esqueceu meu nome pode pôr aqui oi Pathy tudo bem bota seu nome aqui eu cheguei lá na Board Games e disse assim cara nunca joguei quero engajar minha família ter uma coisa diferente pra se fazer e Jorge a esposa é nossa luna também vacilão não posso ter mais esses vacilos o Jorge chegou lá e disse assim você nunca jogou não então tá aqui é assim começa aqui esse joguinho de cartas você vai engajar seus filhos não sei o que é rápido é fácil mas depois você já pode escalar pra esse aqui e eu já vou deixar esse aqui engatado em você pra você já pensar na possibilidade tem esse outro jogo aqui que é muito legal que você pode fazer não sei o que não sei o que não sei o que eu fiquei uma hora lá e eu tinha assim certeza que eu ia torrar uns milão e a hora que eu fui pra pegar tudo que eu queria pegar ele falou assim mas começa com esses dois aqui ó investe em trezentão e aproveita eu falei cara que filho da mãe que filho da mãe ele fechou a venda já dos próximos setecentos reais mas ele queria que eu tivesse tanta satisfação tanta satisfação que ele preferiu vender trezentos reais e deixar setecentos engatado pra daqui uns trinta quarenta dias e pior eu não vou ter coragem de ir pra outra loja pra comprar mesmo sabendo tudo que eu posso comprar também te amo amor te amo mais perdeu essa competição é do bem muito bom beleza entregar algo escalável entrega algo de pequeno valor você fez um workbook muito lindo você fez lá mandou pra mim eu vi adorei vende ah gente mas eu podia dar de graça podia mas vende ou melhor dá o o digital de graça pra pessoa e faz uma oferta do físico tem hoje encaminhamentos do correio por oito reais pro brasil inteiro cara dá pra fazer é muito legal dá pra fazer então assim a minha sugestão é essa vende o workbook primeiro é um planner desculpa não é um workbook é um planner vende o planner dá o planner gratuito online e vende faz uma página de vendas já do planner físico e manda pra pessoa manda junto com lá na hotmart prepara três aulas de boas práticas do uso do planner e depois mais duas aulas de não sei o que lá e pronto cara vende lá 197 reais as pessoas estão desorganizadas estão desorganizadas agrega valor serviço né que planner é esse é um planner assim um planner planner ah é um negócio pra você organizar suas finanças organizar sua agenda organizar suas coisas o quanto eu poupei se eu poupar tanto dá tanto se eu fizer isso dá aquilo é isso expliquei eu acho que expliquei é então pra você escalar é por aí sempre faça uma venda não fica com vergonha de vender né então eu falava agora há pouco pra Cintia pô mandou bem arrumou meu cabelo aqui eu cheguei lá reclamando que eu tô com um cabelo ralo ela ajeitou meu cabelo que nem parece que tá tão ralo assim é isso é entrega de serviço isso é você agregar valor nas coisas sabe e tá aqui na internet é falar com a galera do cabelo crespo com a galera do cabelo liso pra galera que tá acabando com o cabelo pra galera que tem o cabelo comprido curto morena loira preta não importa é você falar com essas pessoas é você trazer sempre essa possibilidade pra elas tá bom faça isso pensa nisso eu acredito muito no seu potencial pra isso e eu vou escalando à medida que as pessoas querem chegar mais perto de mim né júnior fiz um ebook para mulheres com o tema mulheres extraordinárias como faço a divulgação é assim ó tem que vai lá no seu instagram pessoal tá aqui no link da minha bill pra você baixar fazer o download você pode colocar ele dentro da hotmart você pode colocar ele o marco túlio tava aqui agora há pouco mas ele é um cara muito bom depois vocês seguem o instagram do marco túlio lá que ele é o ninja da preparação das páginas aqui da uau desenvolvimento humano eu tenho certeza que ele vai dar uma dica ele vai dar uma sugestão uma solução melhor pra você marcão tá aí ó eu vou depois vou mandar uma mensagem pro marcos pra ele fazer um story de uma solução pra quem quer colocar o seu primeiro ebook pra distribuir depois pra vender tá bom esse é o caminho penso que esse é o caminho e tá todo dia no instagram aqui ó ó mulheres extraordinárias por que que você não baixou isso aqui ainda leu mulheres extraordinárias a dica de hoje é mulher extraordinária a dica de hoje é você mandou pra mim aqui a pergunta como vender o curso online mulheres extraordinárias se você é uma mulher extraordinária esse lembrete cara tá muito chato mas eu vou tocar e aí assim mulheres extraordinárias quero vender um produto online tudo bem gente olha tem toda uma estratégia por trás o leo tabari é outro cara que manja o Wallace tá aqui também outro cara que manja muito pra vender online eu sugiro que você entre lá no instagram do venda no digital e no instagram do leo tabari e mande pergunta pra esses caras esses caras são os ninjas de como é a estratégia de vender tá mas eu tenho uma coisa pra falar pra você é se você não destravar sua mensagem se você não se destravar sabe o que vai acontecer vai falar assim é mas gravar stories todo dia é difícil é fazer um vídeo e colocar no IGTV é difícil e fazer um canal do youtube é difícil pô lógico que é quem falou que é facinho facinho não é e a gente precisa se concentrar em fazer essas coisas precisamos estar conectados nisso então assim mulheres extraordinárias você conhece alguém que hoje gostaria de ter uma vida melhor de ter um carro melhor de ser uma mulher reconhecida de ter um casamento de ter um trabalho de ser reconhecida na sua profissão como uma mulher extraordinária sim então eu tenho um convite pra você a maioria dessas pessoas elas passam tempo organizando um churrasco e não organizam a sua própria vida então eu quero te convidar pra vir conhecer meu instagram pra conhecer o produto mulheres extraordinárias faça sua inscrição venha participar aqui do meu instagram quando eu abrir turmas eu te aviso e daí pra frente comediante roberto edson eu adoro comédia cara sou muito fã de comédia mano ai meu deus do céu como faz pra te contratar eu? calma calma já já nós teremos então vamos lá eu quero eu fiz um um plano de gravar um vídeo de 30 segundos de propaganda de todos os produtos que vocês me mandassem aqui certo? certo então eu tô com um cronômetro na mão e a cada produto eu vou falar aqui ó que legal W Moreira ah Wellington caraca que massa você aqui Arnaldo japonês boa noite meu mestre boa noite meu irmão tudo certo então eu tô eu tô eu tô eu vou fazer eu vou fazer Harumi eu vou fazer aguenta as pitanga aí e eu tô pensando do seguinte que às vezes as pessoas falam assim Junior eu quero fazer tráfego porque tráfego é a parte mais importante de estar na internet eu não acho que existem coisas mais importantes eu acredito que existam processos importantes em grau de importância o primeiro processo em nível de importância é destrave sua mensagem 2.0 de 12 a 15 de julho esse é o processo mais importante porque a hora que você masterizar o falar o entregar o ensinar o anunciar o vender você masterizou isso o cara do tráfego e aí tem o Felipe que é um cara que eu gosto muito que trabalha com a gente hoje que ele tem umas ideias muito boas eu vou chamar o Felipe pra fazer a aula junto lá dentro da comunidade sobre tráfego como fazer isso ele vai chegar e vai ter material ele vai ter subsídio ele vai ter condições de chegar pra você e falar assim ó faz um criativo aí não, não é assim é assim ó hoje tudo bom aqui? tive uma ideia de um criativo pra você ó é esse que vai funcionar ai meu Deus eu adoro o Felipe e o Fábio são mineiros e eles falam de uma forma maravilhosa eu adoro sotaque mineiro e a gente tira um sarro muito do bem aqui disso então é aí ele vai chegar vai ter subsídio você vai poder vai chegar e falar assim ó vem cá é o seguinte faz um criativo aqui porque eu vou vender brigadeiro gourmet ó lá então vamos começar com brigadeiro gourmet até a a moça do brigadeiro gourmet tá aqui a Jack tá aqui acabou de entrar Jack eu vou vender brigadeiro gourmet se liga se liga presta atenção 30 segundos pra mim hein 3, 2, 1 valendo se você sabia que a maioria das pessoas adoram ganhar de presente de chocolate que comprar é um saco comprar chocolate pra você mesmo então eu tenho um convite pra você se você quer ganhar chocolate se você quer ganhar um brigadeiro gourmet delicioso aqui embaixo desse post marque o nome de pelo menos 5 pessoas que você tem certeza que vão te dar um presente como esse 23 segundos júnior mas eu não vim de nada meu amigo você acabou de fazer conteúdo que vai encher de gente postando ali embaixo e aí qual que é o seu trabalho fazer o próximo anúncio de 15 segundos que é assim hum que bom que você recebeu um convite pra presentear alguém com chocolate então seja bem vindo estamos no dia dos namorados estamos no dia das mães no dia dos pais no dia do chapéu no dia da secretária no dia do júnior no dia do aniversário do não sei o que então aproveita clica no link aqui da minha bio tem o meu whatsapp business manda lá sua mensagem quero um brigadeiro gourmet agora pronto brother tá feito é isso então já que vou falar pra você assim ó a partir de amanhã no seu instagram tem que tá lá um story dizendo assim com uma caixinha de perguntas coloca o nome aqui das pessoas que você acredita que vão te dar um presente faz um post ó e não é dar nada pra ninguém não me faça sorteio de caixa de chocolate pra ninguém não dá nada vende não dá vende vender é o que movimenta as coisas então ó brigadeiro gourmet dá não vai mandar nada não Renata é compra que fala já que é assim ó já que já sigam a página gente já que ponto fnd já que ponto fnd não vende né você me desculpa mas não vende brigadeiro gourmet não vende confeitaria isso aí é arroba café encantado é tá bom vamos mexer mais no café encantado aí ó a mulher da finanças chegou finanças.com ponto propósito bete acabei de falar de você do seu planner lá viu e as pessoas estavam perguntando o que que é um planner tá aí amiga você tem que começar amanhã no seu instagram falando o que que é um planner tá bom então tá aí falamos do brigadeiro gourmet vamos falar de ah esse aqui eu adorei caneta bique acho que é uma caneta bique caneta bique olha só quem daqui antes do anúncio mas quem daqui assinou algum documento com uma caneta enfiou no bolso e foi embora coloca aqui caneta eu coloca quem já levou caneta embora de algum lugar do balcão de uma loja perdão quem já assinou isso vai virar um treinamento pra ensinar a usar um planner ai oh é isso bete é isso tem que fazer isso mesmo virar um treinamento e aí você coloca lá nos destaques um treinamento de como usar um planner e aí no final você vai falar assim ó planner que é funcional é esse aqui ó tá bom quem daqui então olha tô vendo que tem muita gente que já levou caneta embora né olha só quanto custa uma caneta BIC vocês sabem me dizer deixa eu pesquisar aqui rapidinho peraí custo caneta BIC vixi Maria só de caixa né o povo aqui é nervoso brabo muito brabo 36 reais uma caixa de caneta mas quantos vem numa caixa de caneta peraí 36 sei lá custa um um real um real será que um real um real é justo aqui no Japão cem iens quantos cem iens essa foi boa adorei olha aí ó propaganda da BIC oi Pathy Pathy Vicentini ó que saudade hein manda um beijão pro Fê é sem querer mas já ah sem querer nada duvido levou a caneta na cara Uda 1,50 a Pathy falou muito bom Pathy tem certeza que você enfiou no bolso assim ainda ó ai cara esse despertador que raiva dele muito bem caneta de 1,50 caneta de 1,50 e eu acredito assim ó que um anúncio legal funciona assim ó você conhece pessoas que já enfiaram a caneta no bolso foi embora e você ficou pensando que raio porque que esse filho da mãe levou uma caneta embora sim já vi já vi sei quem já levou muito bem aqui na papelaria YXYZ disponível no caixa tem uma caneta venda então pega sua caneta BIC agora por 1,50 e já agrega valor nisso tudo chega de ficar enchendo o saco de quem leva sua caneta faz da vida dele uma vida melhor uma caneta BIC pronto 30 segundos pronto cara outra coisa quem daqui já foi no supermercado e levou bala de troco puto da vida mas já levou bala de troco quem já levou bala de troco quem já levou bala de troco levava a minha marca pra casa quando eu tinha empresa eu deixava canetas aí ó pô excelente muito bem bala de troco é uma sacada incrível porque primeiro você não faz conta de quanto é aquele punhadinho de bala você enfia no bolso e vai embora e por que que não tem caneta BIC no seu balcão pra ofertar por que que não tem uma outra caneta BIC então assim ó tá afim de levar uma caneta BIC no bolso então aproveita e paga 1,50 e já põe ela no seu bolso aí ó pronto tá feito o anúncio mas antes disso tudo crie engajamento com as pessoas oi tudo bem você conhece gente que já levou caneta embora isso acontece muito por isso que é importante você sempre ter uma caneta extra aí no seu balcão e a caneta BIC é boa porque é esferográfica e eu descobri recentemente porque que chama esferográfica porque tem uma esfera na ponta tudo bem pode falar sou burro eu sei desatento qualquer outra coisa mas eu não sabia porque que chamava esferográfica né então tá aí caneta BIC vendida vamos ver o que mais tem alguém que quer entrar aqui pra trocar uma ideia me avisa bota aqui que a gente vai chamar ah pô a Tati Tozete me jogou numa bucha eu não sabia que era esferográfica ah não professora não fala isso hein professora tinha que saber tô brincando ninguém tinha que saber nada é a Tati Tozete jogou numa fria vender paçoca anúncio de paçoca amigo festa junina paçoca doce rapaz é o tempo agora de você fazer vender brigadeiro ok caneta BIC ok é você me jogou numa fria também hein prepara que eu pensei numa ideia boa aí mas vamos lá é vender paçoca eu não sei como é que eu faria um vídeo de paçoca eu só não pensei mas vou pensar vamos pro próximo lojas de produtos naturais a granel essa daqui eu adorei 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 você sabia ó deixa eu te contar uma história aqui você tem ideia de quantos potes de pets e garrafas de plástico são jogadas fora por dia você tem ideia não nem eu também não fiz essa pesquisa mas você tem que pesquisar e a ideia é são descartados no nosso ambiente mais de x toneladas de produtos de plástico e eu tô te convidando pra fazer uma única experiência trazer seu pote pra vir conhecer a loja blá 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 naturais a granel aí sabe o que vai acontecer você pode dizer bá mas aí ainda tem que levar a embalagem você é responsável por aquilo que você faz então o convite que eu tenho que fazer pra você é vem conhecer minha loja e traz o seu potinho ah mas eu não tenho potinho eu nem sou ligado nisso por isso que aqui na nossa estante tem mais de 30 tipos de potes pra você pegar o seu potinho e encher ele com os nossos produtos naturais fazer a sua saúde melhor e o seu bem estar melhor ai júnior passou de 30 segundos ah não chora hein meu deus meu amigo adriano que saudades cara sabe qual é a prova viva de que a internet é algo maravilhoso na nossa vida esse jovem que está aqui com uma foto linda ao lado da sua esposa maravilhosa também o adriano esse cara despencou do litoral de são paulo pra londrina pra fazer um curso com a gi veio ele a esposa a cunhada o irmão e vocês não sabem o impacto que vocês geraram na minha vida você nem imagina tá você nem imagina adriano nem imagina nem imagina você destravou o crescimento da nossa vida você foi responsável por isso júnior vende o meu serviço ah tá bom vamos lá harumi como vender um coaching feminino eu acredito que a maioria das pessoas precisa ser mexida um pouquinho na dor eita saudade é cara puta lindo vamos lá harumi eu acredito que todas as mulheres elas todo ser humano ele tem um um quê com ajustar a sua autoimagem e eu acredito que os vídeos que você precisa fazer é falando sobre a autoimagem eu tô aqui fazendo essa live e recentemente eu tive que passar por um processo bem doloroso porque eu tava com a minha autoimagem muito distorcida muito distorcida muito distorcida porque eu tava passando por um processo que eu tava vivendo do jeito que dava pra viver e não pra viver tudo que eu tenho pra viver essa frase eu aprendi com o Bruno lá também e a Pathy do Luz da Serra e eles falam isso então eu penso Harumi que o caminho é você conhece pessoas que tem muito mais potencial você conhece mulheres que tem muito mais potencial pra entregar estão abatidas apagadas e estão vivendo numa sombra de alguém e a maioria das pessoas conhecem então o convite que eu tenho pra te fazer é vem conhecer meu Instagram onde todos os dias eu trago sugestões não são dicas dicas é coisa muito superficial eu trago sugestões eu trago maneiras pra que você saia desse mundo de sombras e venha pra luz se conhecer sua autoimagem eu acredito que esse é o caminho falar sobre autoimagem mentoria de carreira eu penso que é o mesmo caminho você tá trabalhando assim ó nível de felicidade no trabalho nível de satisfação no trabalho fazendo aquilo que não gosta de fazer todos esses pontos são vídeos a serem feitos pras pessoas pra que elas possam se desenrolar e ir pro próximo nível faça isso com muita coerência pra que as pessoas não saiam aí é ver minha ideia de vender paçoca eu vou ver peraí tá com saudade de festa junina aproveita o kit de paçoca adorei 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 vou falar vou falar méritos todos da jante daqui a pouco as pessoas estão cansadas de nego louco na internet dizendo pra você laiga o seu emprego e pega não sei o que faz isso aqui que isso aqui vai salvar a sua vida as pessoas já estão meio de saco cheio disso sabe chega desse charlatanismo barato do larga tudo rasga a ponte queima a toalha e pega o sutiã e joga pela janela as pessoas estão cansadas dessas coisas já seja coerente seja coerente fala olha eu tenho como te ensinar venha conhecer quais são as belezas que uma mulher realmente tem e eu faço isso através de perguntas inteligentes que vão elevar sua auto imagem elevar seu autoconhecimento e principalmente você vai ter uma imagem realmente alinhada com aquilo que você é pronto tá feito ó tá com saudade de um arraia de um forró de um não sei o que aproveita e compre as paçocas com canjica com o que mais paçoca pipoca canjica o pacote vai chegar na sua casa com o nosso delivery ou com o nosso sistema de entrega XYZ adorei Jande eu acho que a Jande tinha que fazer esse criativo e postar lá no Instagram dela adorei deixa eu ver o que mais aqui pessoas fodas também podas gostei adorei adorei também tem problemas exatamente ah você tem inspirado muito ah tá bom obrigado pra curar a ferida pra curar a ferida tem que passar pomada isso dói mas cura é isso mesmo muito bem perguntas inteligentes que ajudam você mesmo a se curar e se empoderar aí Ju arrasou Ju Ju grava esse conteúdo lá grava lá e me marca que eu reposto aqui no meu no meu Instagram fala Renatão ó outro cara ninja do tráfego aí também Renato bom tráfego precisa de bom conteúdo não é um conjunto fala aí sim ou não agora quero canjica com paçoca vamos parar com isso por favor Igor obrigado do presente que você mandou a Gi acabou de encaminhar pra mim Dani terapias integrativas muito bom vamos falar de já eu vou chegar Dani ó eu acho que terapia integrativa Dani eu preciso pensar o seguinte qual é a solução que eu tô ofertando ó lá o Renatão respondeu ó claro tráfego tráfego de nada leva tráfego de nada leva nada acho que o Renato tinha que fazer uns stories falando um pouquinho disso de que tráfego de nada leva nada caralho desculpa palavrão aqui saiu mas foi do carvalho essa frase eu tenho que fazer um quadrinho e pendurar aqui na minha parede tráfego de nada leva nada rachou é isso se o cara que nem o Renato chega o Renato tem uma inteligência analítica assim de várias coisas eu gosto de conversar com ele porque ele é muito prático em algumas decisões se ele chegar numa conta e olhar e falar assim aqui tem conteúdo que dá pra distribuir que dá pra investir que dá pra fazer não sei o que e disso aqui a gente faz esse bolo de gente aqui e vamos fazer um anúncio ele destrói ele destrói Adriano mandou um abraço pra você e Gi falou com você Junior estou iniciando a falar sobre mães e relações com adolescentes como iniciaria stories pra abrir esse conteúdo no meu insta cara estamos vivendo um momento mais caótico que a gente viu desde a nossa existência desde a nossa existência a última praga aconteceu a última pandemia aconteceu há 150 anos atrás forte assim que dizimou muita gente que não está acontecendo agora então o caminho é esse eu sei que você deve estar sofrendo com o seu filho dentro do quarto e muitos dos pais não sabem o que está acontecendo com esse filho lá na internet e eu posso te ajudar a estreitar esse relacionamento com o seu filho chega de tratar esse adolescente como um aborrecente arrasta a tela aqui e vem conhecer meu instagram ninguém tem filho aborrecente você tem um adolescente eu sou 75 eu fui tratado como aborrecente não pelos meus pais mas pelo meio social eu me achava um bom menino me achava um bom menino mas eu era muito cobrado pra eu ser um bom aluno eu sei isso era muita exigência era muita exigência e eu sei que os meus pais entregaram todos os melhores recursos que eles tinham todos eu sou muito grato aos meus pais sou muito 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 grato aos meus pais e eu acredito que hoje tem muito pai perdendo a mão com o filho porque não sabe o que está acontecendo dentro daquelas quatro paredes do quarto a Anaí falou a Anaí não perguntou ela colocou assim tem filho é eu não acho que essencialmente é necessário ter filhos para poder ensinar alguém sobre filhos eu acho que você pode buscar esse conhecimento você pode buscar esse entendimento você pode buscar essa possibilidade até porque eu vi um exemplo esses dias eu não lembro onde que a pessoa disse assim o cardiologista não precisa ter sofrido um infarto para poder ser o craque do cardiologista em cardiologia então eu acho que você pode estudar e defina quem você vai ouvir que linha você vai estudar para daí você criar um conteúdo fazer um conteúdo bom e que te dê autoridade então é uma ideia deixa eu ver o que mais colocaram aqui perguntas não consegue ganhar do celular gente eu não vou ler mais você trata de fazer isso aí tá bom não tem aborrecente não não cara entendi não tem aborrecente tem filhos exatamente cara então eu penso que esse é o caminho Ju esse é o caminho se conhece pais que tem uma boa você já ficou constrangido de ver um filho adolescente dar uma má resposta para o pai você já ficou constrangido de ver uma criança fazendo birra no shopping você já ficou constrangido e sem saber o que fazer com uma grosseria de um filho com um pai assim para todas Ju não entendi sobre terapias é que eu não falei ainda desculpa eu atravessei o assunto né calma Dani vou falar então vai por aí terapias integrativas eu gostaria de eu a Dani já eu já trabalhei com a Dani eu sei do que a Dani faz e eu penso que o caminho Dani é a gente falar um pouquinho das sensações que as pessoas tem porque outra coisa legal que eu aprendi a Catícia está aqui não sei se ela está aqui ainda mas eu aprendi no grupo que a gente está junto lá que toda essa parte das terapias elas são um incômodo e não uma dor e a maioria das pessoas elas vivem bem com o incômodo elas elas dão uma empurradinha ali incomoda ela dá uma empurrada então autoestima é um incômodo relacionamento é um incômodo a não ser que ele seja abusivo e já partiu para para a agressão seja verbal ou física aí ele deixa de ser um incômodo a Catícia está aqui né Catícia foi uma aula aquela que a Pathy deu lá sobre incômodo e dor então eu acredito que todas as terapias são um incômodo e que você precisa trazer esse incômodo à tona e transformar em uma dor você já se sentiu incomodado às vezes com os pensamentos que você tem você já se sentiu incomodado muitas vezes com os hábitos que você tem de comer demais e se sentir mal depois com isso aí a pessoa já me senti incomodado você sabia que esse incômodo pode se transformar num problema que pode afetar o seu corpo como um todo desde um problema gástrico desde um problema de rim desde um problema de blá 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 isso tudo pode deixar de ser um incômodo e se tornar uma dor muito grande e o convite que eu tenho para fazer para você é vem conhecer mais sobre as terapias integrativas no meu Instagram esse é o caminho tirar o incômodo e transformar ele numa dor é Dani acho que é literalmente curar a dor do cliente eu penso que tem mais gente aqui do nosso grupo lindo e Dani está aqui Mel que a Mel que eu não sei se é Mel que eu não lembro do Instagram mas eu acho que não é entendeu Dani eu acho que essa é a pegada a pegada é aqui ó você está incomodado com tarará você está incomodado com tarará e deixar de ser técnico naquele momento que eu sei que você manja de muita coisa muita 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 coisa a Dani tem conhecimento assim que se ela imaginasse o tanto de conhecimento que ela tem ela não fazia tanto charme para ir para a internet estou brincando não é charme eu sei de todas as coisas que você passou inclusive você é um estudo de caso muito bom porque a Dani teve um problema sério gástrico e você tem que levar isso porque era só um incômodo e olha o bambu que virou depois hein amada lembra disso manda mais vou ajudar se vira nega agora você vai ter que vai fazer lá no seu Instagram já falamos do brigadeiro gourmet ai essa aqui foi muito foda como lives para pessoas enlutadas mano mano isso aqui foi muito legal Júnior como assim legal você está falando não porque recentemente recentemente não há dois anos eu atendo uma empresa aqui em Londrina que chama Parque das Alamandas e eu tinha baitas restrições sobre vai trabalhar oh um beijo te amo parabéns pelo trabalho que você está fazendo a Pan Pamela cara assim ó só tem gente top aqui nessa live hoje eu estou chovendo no molhado e vocês todos que estão aqui deveriam visitar o Instagram um do outro porque só tem gente top aqui voltando a questão do 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 luto todo mundo sabe todo mundo sabe não vou falar aqui o pai da Gi faleceu em 2011 foi muito caótico foi em decorrência de um acidente foi muito sofrido muito doloroso e eu fui o responsável por acompanhar todo o processo burocrático do sepultamento do seu Antônio e bah vou falar pra você nenhum filho merece ter aquela visão nenhum filho e eu considero o seu Antônio como um pai pra mim um pai mesmo um cara foi muito presente na minha vida muito presente muito presente mesmo assim e ninguém eu eu lutei eu fiz muita eu tive que me autoconhecer muito pra me separar de todas as imagens que eu vivenciei naquele processo burocrático do seu Antônio e beleza aquilo pra mim tinha ficado um trauma então ele foi sepultado num cemitério municipal enfim era muito trâmite burocrático quando em 2016 17 talvez eu fui convidado fui chamado no Parque das Alamandas pra prestar um serviço de treinamento e na hora eu vim com todos os preconceitos todas as dúvidas é um cemitério ou não sei o que mas eu fui fazer aquilo de praxe de todo bom vendedor eu fui ver o que era aquela empresa e aí eu fui conhecer e lá é você tratar o luto com num momento mais leve então eu diria o seguinte eu não sei se você já perdeu alguém se você já sentiu a dor de perder alguém mas o convite que eu tenho pra fazer é que a perda pode ser superada a saudade não mais aliás a perda a gente pode trabalhar pra superar mas a saudade sempre vai existir então eu gostaria de te convidar a participar de uma live onde eu vou falar vou partilhar com você como superar a ausência e transformar a saudade em força pra sua vida então arrasta a tela vem conhecer o meu instagram onde eu falo sobre o luto a perda a saudade e transforme todos esses sentimentos em coisas positivas pra pessoa encontrar forças agora eu não me faço uma live que vai deixar a pessoa down mas a saudade eu sinto saudade de quando o senhor Antônio tava vivo e que a gente fazia os almoços de domingo e eu faço almoço de domingo com muito carinho pras pessoas que eu recebo quando eu recebia em casa antes desse negócio chamado pandemia que a memória que eu tenho é a do senhor Antônio porque eu nunca vi uma pessoa fazer um churrasco com tão pouco recurso mas tanta alegria então é esse tipo de sentimento que você precisa levantar Renata Monteiro você falou de uma menina que faz um trampo de lettering eu nem sabia o que é lettering chique né deixa eu entrar aqui no meu Instagram mas de um outro com o celular como é que é o arroba dela aí manda pra mim Rê por favor vai vai ficar salvo e depois eu vou botar lá no YouTube também Dani ó falando de Patrícia Nutri olha o que que aparece logo de cara no meu Instagram como é que é o nome da ferinha lá colocou aí o arroba dela Dani deixa eu encontrar aqui a Dani peraí Dani a Dani a Dani é uma fofa Kami conhece também Dani a Ana aí colocou Dani ali fo peraí Dani aqui você tem uma missão de hora de terminar essa live aqui ó conhecer esse Instagram quando eu tinha uns 12 anos de idade eu cheguei pro meu pai e falei pra ele assim que eu queria uma grana pra mim e ele falou assim ó meu primeiro trampo foi vender sorvete e eu pensei será que ele quer que eu venda sorvete tá bom vou lá aí conheci o don da sorveteria ele perto da minha casa peguei um carrinho com 200 sorvete fui pra perto da rodoviária eu vendi uns 100 cento e poucos sorvetes juntei uma graninha legal chupei uns 30 sorvetes durante o dia inteiro porque tava um calor da peste e empatou não deu grana aquilo lá não mas eu voltei no outro dia e fui meu pai viu que eu tava mesmo empenhado ele me colocou como office boy na empresa dele e do sócio dele então meu primeiro trampo foi de office boy e eu sei que essa pegada a gente fez uma logística de organização nessa época de office boy a gente tinha que ir em 2, 3 bancos diferentes então a gente se juntou 4, 5 office boy ali na praça dos bancos ali em Umorama e a gente distribuía o trampo ali pros office boys pra ir num banco só pra sobrar tempo pra ir no fliperama jogar fliperama isso é logística cara gestão logística delegar é tudo isso só que eu sempre fui ensinado a trabalhar e sempre foi muito legal trabalhar eu sempre gostei muito de ter minha grana ali só que quando só que com o passar do tempo essas coisas foram diminuindo o jovem foi menos estimulado menos estimulado muita regra muita lei concordo que tem muita exploração mas falta esse meio campo e essa menina ela ensina você caligrafia em quadrinhos camisetas whatever ela dá aula e ela tem 14 anos então Dani a partir de hoje é eu sei você tá olhando pra mim e tá pensando o que essa menina tem pra me ensinar o que eu tenho pra te ensinar é a profissão que a maioria das pessoas estão abandonando que são os trabalhos manuais principalmente com a sua letra aquilo que é a sua identidade eu sei de psicólogos que cobram caro pra fazer um teste pra identificar a sua personalidade através da sua letra e eu tô te convidando a ganhar dinheiro com a sua letra vocês gravaram isso caralho eu fiquei muito feliz comigo agora muito feliz alguém por favor faça um recorte dessa live e manda pra Dani e manda pra Dani porque ela já é muito comunicativa mesmo né Oi Merê tudo bem Merê tá aqui primeiro trabalho eu tinha 9 anos vendi melancinha caraca Merê e a Merê é organizer também tá aqui tá começando a fazer os conteúdos dela lá hein então é isso é isso você tem a magia na sua mão eu vou te ensinar você pode questionar eu só tenho 14 anos e vou te ensinar sim e eu vou te provar que eu posso te ensinar a ganhar dinheiro com aquilo que psicólogos cobram caro pra descobrir sua personalidade a sua caligrafia ah caramba caramba que orgulho de mim deu zerei 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 eu vou embora tô brincando peraí tem mais coisas aqui peraí minha filha de 14 anos assistindo Evelyn Aldeli eu também trabalho no Insta com autoestima é isso é isso Ju é isso conheço uma pessoa ótima pra fazer esse recorte Gabriel é verdade é verdade vamos lá é a gente já falou curso de idiomas cara curso de idiomas quem mandou essa pergunta ela trabalha numa rede de idiomas ela trabalha na na FISC e eu vejo que as essas empresas elas precisam se atentar que que a dinâmica da televisão é muito boa mas a gente tava em 12 pessoas vou perguntar de novo a gente tá em 20 quem daqui assiste tv aberta coloca tv aberta quem não assiste coloca não só pra eu saber vamos fazer uma enquete aqui 20 pessoas é verdade gente eu também acredito que as pessoas vão comprar porque ela tem 14 anos e vão incentivar mas o trampo dela é muito bonito viu é muito bonito mesmo ó vamos lá não não assisto não assisto e gente ela manda muito tá beleza Ju já falou não assisto Board Games não assisto Pri não assista já deu 7 Andressa Guazi 7 8 Pathy 9 quem mais só deu 9 gente vocês estão com uma preguiça que caiu pela metade agora tá bom metade das pessoas aqui que estão ao vivo nessa live não assiste tv aberta e aí o convite que eu tenho pra FISC é o seguinte eu já fiz até agora um instagram que as pessoas vieram pelo meu pelo meu institucional elas já estão aqui agora o que eu preciso fazer ei Vini tudo bem irmãozão como é que tá a cria aí tá tudo bem casamento o filho espero que esteja tudo bem viu irmãozão ó o Marcelão falou não ou seja das 20 pessoas que estão aqui é 12 pessoas novamente falaram que não assistem tv aberta então assim o meu convite é FISC rebrandão se tiver aqui se liga hein FISC a linguagem é a linguagem da internet que vai chegar no celular você já fez o seu trampo institucional você já trouxe muita gente aqui pra dentro do seu instagram agora é hora de fazer anúncios pra essas pessoas cadê a tv FISC no youtube será que tem vamos pesquisar eu vou pesquisar eu tô aqui vou abrir tempo real vamos ver FISC inglês e espanhol é FISC escuta essa frase desde 1900 e epa tá aqui ó vou falar uma coisa pra vocês dados dados como que uma rede como a FISC tem um canal do youtube com 9 mil pessoas apenas 9 mil pessoas trabalho super produzido um trabalho lindo maravilhoso maravilhoso tudo na paz graças a Deus que bom irmãozão que bom fico feliz viu é um trabalho institucional lindo mas cadê o estudo de caso do aluno cadê o estudo de caso do professor cadê o anúncio aqui na internet cadê a linguagem não mas a gente já está contratando a a a a agência XYZ motherfucker mother blaster blá 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 ok mas cadê o conteúdo a agência ela vai chegar e vai querer babar em vocês desculpa eu quero quem é o júnior na fila do pão pra falar de estratégia é o cara que saiu do menos 150 mil reais em 2016 e hoje estamos bem posicionado obrigado vamos bem então o convite que eu tenho é empresas cadê o estudo de caso cadê o pai feliz cadê a criança evoluída no inglês cadê o material didático online já deve ter eu acredito cegamente que tenha mas precisa fazer um estudo de caso não com uma agência que vai babar em você mas com a sua com o seu marketing ali ó real deal que tá dando sangue dentro da tua franchising ou dentro da franqueada precisa ouvir esses caras precisa ouvir cara deixa eu dar uma olhada aqui o que o Mário Vergara tá vendendo de curso de inglês na internet deixa eu dar uma olhada com o inglês na prática o que esse cara tá fazendo aqui deixa eu dar uma olhada aqui nesse carinha que vem de curso de japonês Luiz Passari o cara vem de curso de japonês então a minha sugestão de venda de curso online de cursos de línguas é você pegar todo o branding que você já construiu FISC inglês e espanhol FISC quem já ouviu esse slogan inglês e espanhol é FISC FISC você já ouviu um bilhão de vezes com certeza na sua cabeça um bilhão de vezes na sua cabeça e cadê o inglês e espanhol é FISC no meu celular cadê o convite do cupom cadê o convite do vem conhecer as nossas lojas aqui no Rio de Janeiro São Paulo Londrina Manaus Iapoca é o Chuí tem desde que eu era criança eu também e olha que eu sou velho eu vou tomar vacina da Covid eu sou muito estou muito bem estou muito bem beleza estamos chegando num ponto aqui que eu queria chegar que é a venda de antiguidade e eu gostei muito da história do venda de antiguidade que antiguidade não é velharia é emoção você tem saudade de quando você chegava na casa da sua avó e tinha o relógio cuco pendurado lá cara quando a minha avó faleceu eu fui vazado para pegar o relógio cuco dela se ferrei já tinha perdido já porque eu amava aquele relógio cuco eu amava eu ficava horas sentado lá na sala só para de hora em hora ele fazer cuco cuco então vamos lá você tem saudade de ver aquelas coisas lindas que você só via na casa da sua avó você gosta de ouvir histórias da europa do século 15 do século 18 você gosta você você é uma pessoa saudosista então o convite que eu tenho para fazer para você é vem conhecer meu instagram eu tenho uma loja e nessa loja eu vendo saudades lembranças memórias e você pode ser dono de uma delas olha aí olha aí eu estou impossível eu estou impossível hoje então está aqui ah tem o chá chá live tea da acmos de novo vamos falar de emoção assim ó antiguidade traz memórias afetivas gente é isso mesmo eu concordo eu concordo vou entrar na live só para mostrar a poncheira que herdei da minha avó bora manda um link aqui que a gente manda é que você entra ao vivo de novo ó vamos vender é emoção vender é emoção eu tenho certeza que todo mundo que está aqui já comprou alguma coisa que a hora que chegou em casa jogou num canto nunca mais usou mas estava emocionado e comprou eu sei eu sei eu sei eu sei eu já comprei coisas assim também já comprei tênis tênis que eu botei no pé na loja estava lindo chegou em casa nunca mais vesti porque machucou o calcanhar mentira sei lá porque eu não usei mais então todas as vezes que a gente lidar com emoções as pessoas tendem mentira é 8h40 da noite você sabia disso as pessoas tendem a comprar todas as vezes que eu mexo com o estado emocional dela então chá livre desculpa o livre da Acmos e todos os outros chás precisam nos trazer uma memória você sabia que se você plantasse erva cidreira ou camomila ou isso com aquilo outro e carqueja e você fizesse essa mistura e fizesse e tomasse 2 litros por dia você evitaria de ter pedra no rim você estaria mais saudável e magro então talvez você não tenha tempo para fazer isso e o convite que eu tenho para fazer é para você para conhecer a linha de chás da Leviti e blá 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 pronto entra aí Jade entra aí que eu quero ver a tarará Carmen meia noite oiê não resisti olha só vou mostrar ó isso aqui é uma poncheira ela tem uns ganchinhos mas né é meio perigoso com crianças e gatos e aí a gente faz o ponche igual aparece ai meu Deus olha lá nas formaturas americanas oi dá licença Pedro e coloca aqui ó isso aqui era da minha avó e eu passei a minha infância adolescência a vida inteira falando que um dia essa poncheira ia ser minha tá aqui primeiro que eu nem sabia que existia uma poncheira a gente fica vendo filme americano e vê onde os caras colocam aquele monte de coisa lá né e de repente existe tem uma e ela traz uma memória afetiva sempre vai ser assim galera sempre vai ser assim não tem preço isso aqui não tem assim você pode cobrar o valor que for e a memória afetiva a pessoa vai pagar porque não tem não dá pra mensurar isso não dá é até difícil de precificar porque não dá pra mensurar o valor emocional de algo assim você quer saber quanto vale é você pegar e fazer assim ah resolvi vender a poncheira da avó lá é 3 mil reais e põe no grupo da família sua louca 3 mil reais é muito barato já vai causar uma briga na família também né mas é isso sabe as pessoas vão pagar eu vejo antiquários assim tem um antiquário com londrina que eu passo lá e eu fico babando numa cristalina e eu falei quando a gente tiver a nossa casa quero comprar essa cristaleira não é uma cristaleira que se você pensa assim quanto tem de madeira lá sei lá 500 reais e de mão de obra mil reais 1.500 reais fica pronto a etiquetinha dela tá lá por 10 pau faz um ano que aquela cristaleira tá lá pendurada aí eu chego lá e falo assim cara mas não baixou o preço ele falou não essa cristaleira vai ser sua nem que eu demore dois anos pra te vender ela e aí pronto tá lá pronto você entendeu agora é sempre emoção sempre emoção então antiguidade não tem essa tá aqui a prova de que toda venda é emocional antiquário é a mesma coisa show de bola é isso aí eu tinha que mostrar beijo Junior tá arrasando valeu obrigado são seus olhos tchau tchau me tira daí que eu não sei sair vou te pagar pronto então galera tá aí toda venda é emoção desenvolva o músculo da venda desenvolva o músculo da venda todo santo dia venda alguma coisa e eu quero te vender hoje a possibilidade de fazer o treinamento de estrave sua mensagem 2.0 com a Gi que vai acontecer do dia 12 ao dia 15 de julho agora próximo mês e por que que é oportunidade e por que que é uma venda com oportunidade porque esse curso vai ser gratuito ao vivo então do dia 12 ao dia 15 você pode assistir ao vivo gratuitamente depois do gratuito a Gi vai vender esse curso ele vai estar ali o valor desse curso é de R$ 1.997 do dia 12 ao dia 15 ao vivo você não vai pagar nada qual é o trampo que você vai ter agora assim que terminar a live clicar aqui no link vai na Bill me dá 5 minutos quer ver deixa eu vou precisar de 2 minutos para colocar o link lá então você vai lá na Bill clica no link da Bill coloca teu e-mail já está feito o seu cadastro depois entra no canal do Telegram para ter a certeza de que vai ser avisado você vai receber um e-mail com a playlist de todas as aulas já no YouTube define o lembrete para você não perder essas aulas e depois no final no dia 15 a Gi vai abrir matrículas para o efeitual tem aluno efeitual aqui tem aluno efeitual que pagou R$ 2.590 R$ 2.597 e se preparem porque a Gi vai fazer uma mega oferta no dia 15 para você entrar para o efeitual e ter acesso à inteligência da Gi à metodologia efeitual ter acesso a essa aula bônus que eu e a Thalitinha vamos fazer sobre o uso do Reels e os seus primeiros impulsionamentos no Instagram e Facebook tem uma aula de como montar seu canal do Youtube do Zero estratégias matadoras de como você bombar o seu canal do Youtube de forma orgânica tem como montar sua palestra live como montar sua mentoria tem gente que me perguntou como vender a mentoria lá dentro tem isso então o meu convite é se inscreva participa do destrave sua mensagem 2.0 entre para o efeitual e enfim venha fazer parte desse mundo de pessoas que prosperam que crescem aqui ó a Cami entrou para o efeitual nessa pancada depois foi para dentro da comunidade né Cami então assim eu sou muito grato a todas essas pessoas que estão aqui sem vocês Renatinha Renata Brandão estar aqui sem vocês não teria essa oportunidade de ter uma alta imagem mais organizada e de poder estar aqui compartilhando com vocês lá dentro da comunidade nós vamos ter lives agora também com as madrinhas comigo trazendo conteúdo exclusivo lá dentro então se você quer ter esse efeitual clica aqui no link faz a sua inscrição para o destrave ao vivo do dia 12 ao dia 15 de julho e Andressa também é aluna eu sei vocês são lindos a maioria de vocês aqui são alunos cara então por isso que eu acolho todas as bênçãos que vocês me mandam mas vocês são todos suspeitos todos todos suspeitos a gente já se ama há muito tempo então obrigado por vocês estarem aqui eu vou deixar essa live no IGTV eu vou colocar o link lá na bio e até o final de semana eu coloco no YouTube também e sexta-feira eu vou fazer uma live no YouTube de bate-papo lá vai demorar uma hora e meia duas horas aqui também já foi demorando bastante tempo e quem quiser participar dessa live aí na sexta-feira manda um direct aqui pra mim no Instagram mesmo e a gente vai bater um papo o que vai falar nisso aqui é papo papo de bar papo de amigo de brother é como se você estivesse tomando uma taça de vinho aí ter uma cerveja aqui e a gente vai conversando beleza um beijo espero que vocês tenham aproveitado bastante fiquem bem até mais tchau tchau